Meio dia e 31 minutos, o Agora está de volta e a gente já regressa diretamente com a Patrícia, tá lá onde? Cidade de Deus, aqui na nossa tela, trazendo informação agora, vai Patrícia! Continuamos aqui no bairro Cidade de Deus, na zona norte da cidade, e eu quero aproveitar essa oportunidade e pedir para todos vocês que assistem o programa, esse que é o programa da comunidade de verdade, que você possa entrar em contato com o nosso programa através do número que vai estar no seu vídeo, aí você pode fazer reclamação, você vai poder também aí falar sobre a situação que está acontecendo no seu bairro, sobre a rua, segurança, infraestrutura, olha, fique à vontade, porque esse programa é o seu programa, o programa agora tem a cara da comunidade e é por isso que nós estamos aqui, é sol, minha amiga, é chuva, é trovão, do jeito que vi a gente está por aqui para mostrar a situação aqui do povo. Deixa eu falar aqui com a Fabiana, que tem uma situação aqui, né Fabiana, da casa da tua mãe, você estava falando que fica próximo de um garapé e está rachando essa casa. Está rachando, agora com a chuva, né, a larga, transborda o garapé, então ela deu um tipo uma caidinha assim e rachou assim, dos lados, né? E a vizinha do lado também tem a casa dela, que está segurando só é a raiz do assaizeiro. A Fabiana, o medo que a tua mãe deve sentir, mana, lá? Na chuva, quando está chovendo bastante, né, a gente vê por causa do assaizeiro fica também atrás de casa, onde já fica meu quarto, realmente, né, o meu quarto assim, que está rachado assim, é bastante. Para dormir é difícil, né, ficar a noite todinha meio ali preocupado, não consegue dormir, né? É, a gente já fica acordado assim, devido também os sobres, né, mas também a gente, quando chove, é constrangedor para a gente. Bom, além da Fabiana, da casa dela, da mãe dela, tem outros moradores aqui que estão passando pela mesma situação. Esse garapé aqui não tem nenhum tipo de drenagem e por isso está aqui, olha, daqui a pouco vai contribuir para a queda. Olha, esperamos que não, óbvio que não, mas olha assim, tudo indica que essa casa aqui possa cair algumas casas aqui dessa lateral. Deixa eu mostrar para vocês, é uma dificuldade até para andar aqui no local. Aqui você vê que tem uma tubulação, foi toda assim, instalada, só que não está funcionando. Aí, eu tive aqui informação aqui do Anderson, vem cá Anderson, que ele falou assim, ó, aqui estava uma situação tão difícil, as casas começaram assim, já dá aquela quebrada, aquela rachada, aí fizeram até essa parte de cimento aí, é, tipo uma calçada, é, mostrando aí, pronto. Desse outro lado, estava uma situação bem pior, aí os moradores se juntaram para fazer isso aqui, ó. Eles quiserem fazer isso porque é a única maneira que eles tinham de fazer essa, tipo uma barragem aqui, para que não aconteça, infelizmente, que não aconteça uma situação que possa prejudicar ainda mais os moradores aqui dessa área. Olha só, o lixo, os pedregulhos, tudo também cai aqui nesse garapé. Agora, essa casa aqui é uma das casas que a pessoa preferiu não falar, até porque só tem um rapazinho aqui, que está muito comprometida, inclusive, nesse lado, porque como molhou muito aqui essa área aqui da frente, eles estão, assim, com medo de estar nessa casa, né, Anderson? É uma situação bem, bem complicada aqui. Deixa eu pegar, peraí, Anderson, que eu tô, eu tô, meu sapato tá afundando assim, ó, aqui do local, que tá bem fofo aqui do local. Como é que é a situação do pessoal daqui, Anderson? Muita preocupação. Essa, essa área aqui, ó, essa área aqui toda, as casas estão comprometidas. Devido ao Igarapé e não ter o serviço de hip-hop, as casas todas estão comprometidas. Muitas casas já caíram, como a senhora viu lá do outro lado. Essa casa aqui está com o banheiro todo comprometido, a moradora já me passou. E o que que acontece? A gente já deu entrada na Semif, vários pedidos nós temos aqui pra que seja feita uma solução pra cá, que seja feita a infraestrutura pra cá. Aqui os moradores fizeram por conta própria essa barragem aqui, ó. Nós estamos pedindo pelo menos que eles deem areia, que as moradoras já se comprometeram a fazer. Mas o certo é a prefeitura, que eu tenho muita sensibilidade da parte do poder público, que eles vinham aqui olhar, porque esse Igarapé aqui, as casas estão comprometidas. E o outro lado tem um beco, quando chove, alaga as casas todas, os moradores já perderam tudo, né? A primeira e a segunda. Vai chegar o inverno e o Beco da Paz, eu já pedi já cinco vezes, eu tenho um ofício protocolado na Semif, no Distrito de Obras, a gente já trouxemos o engenheiro aí, porque senão os moradores, novamente, mais o inverno, vão perder suas casas, perdem tudo que tem dentro por causa de falta de estrutura. Agora aqui é a Travessa São Bento, né, Anderson? Vem cá, Travessa São Bento e Beco da Paz. Agora a gente vai mostrar até o Beco da Paz ali na frente, né, que o Anderson acabou de falar. Agora é assim, ó, nós pedimos aí ao poder público que passe aqui nesse local, que reveja a situação desses moradores, até porque são pessoas muito simples, que só tem este lugar mesmo pra morar, então é bem complicado dizer saia daí e vai pra outro lugar. Só, Anderson, que a própria população também tem que ter uma consciência ambiental, porque, como eu falo, às vezes não vai adiantar nada fazer um ótimo trabalho, se a população também não contribuir pra que esse trabalho continue sendo um benefício pra todos eles, né? Então, assim, também pedir pros moradores pra não jogar lixo aqui nesse local, porque piora ainda mais a situação, né? Com certeza, é, pedir que os moradores não levem, porque esse lixo todo, ele se acumula, tapa os bueiros e é quando dá uma chuva, alaga as casas todas do Beco da Paz, transborda até pra rua Tapiti. Então, ou seja, moradores já perderam as suas coisas diversas vezes, não tem mais o que fazer. Então a gente pede que a Prefeitura continue o trabalho do Beco da Paz, que a gente iniciou e que parou, que continue a drenagem pra isso. Muito obrigada a você. Tem muita gente aqui já se juntando, tem uma moradora aqui, que depois vai falar, vai falar sobre a questão da saúde e nós já vamos nos comprometer aqui, atenção produção do Agora, pra gente fazer uma matéria aqui no local, pra mostrar as outras situações que os moradores gostariam de falar também do nosso programa. Vamos ficando por aqui com a nossa participação, mas vem aí uma super dica e eu tenho certeza que você vai gostar. Beijo a todos, até a próxima! Ei, você de casa, eu tenho certeza que alguma vez você já ficou sem receber seu troco em alguma loja ou algum supermercado. Ou pior, alguma vez você já recebeu balinha no lugar do seu troco? Pra acabar com essa situação chata, chegou o aplicativo Trocados. Olha só como é simples de usar. Com o Trocados, você recebe seu troco informando apenas o número do seu celular. E você usa seu saldo em recarga de celular, recarga de carteirinhas de transporte, pra pagar nas lojas parceiras e muito mais. A Trocados está presente em várias lojas e em três cidades, Manaus, Itacoatiara e Parintintins. Baixe agora mesmo um aplicativo 100% gratuito e não precisa de conta em banco. O Trocados é o troco no seu celular. Pare de perder seu dinheiro com a falta de troco, seja Trocados e exija seu troco. E aí o recado da Márcia e tem mais recado, hein? Tem mais recado. Emerson Santos com Minuto Oferta, daqui a pouquinho ele vai trazer mais recadinho, hein? Gente, quem gosta de promoção? Eu adoro uma promoção. E é por isso que a gente sempre mescla a promoção com justamente a notícia. Emerson já tá pronto? Então bota ele no ar aí. Vai, Emerson. Não tá pronto. Certo, olha gente, eu quero aproveitar pra mandar um recado pra vocês de casa enquanto o Emerson tá se aprontando. Ó, mandar um recado aqui para a Carla, que tá conectada lá no Redenção. O Túlio Carneiro, que também tá mandando mensagem pra mim aqui, me elogiando. Obrigado, Túlio. Sara Lemos. Muita gente mandando pelo Instagram, arroba alexcostatv. Eu gosto de receber esses recados, essas mensagens e podem ter certeza que eu respondo a todos. Tem dia que chega muita mensagem, mas eu pacientemente eu tiro aquele tempinho, aquele minutinho pra responder. É papel nosso, né? Atender bem você, como a gente fez hoje aqui ao longo de todo o programa. Colocando a sua voz no ar, trazendo os detalhes, as denúncias, aquilo que está incomodando a você na comunidade. Obrigado pela sua participação e obrigado pelo seu contato, pelo seu carinho. Agora sim, eu chamo o Emerson Santos e o Minuto Oferta. Vamos falar de ofertas e promoções pra você não perder a oportunidade. Quero mandar um abraço pra Sara e também Maria Clara, que está assistindo agora o Minuto Oferta, o programa da comunidade. Agora deixa eu te falar diretamente do caça de materiais de construção aqui da Grande Círcula. Isso, bora comprar? Bora economizar? Como é que tá teu armário, hein? Tá precisando trocar? Tá, né? Com o negócio, com o tijolo aqui no pé? Tá? Tá feio, hein? Quer economizar? Quer comprar? Deixa eu te apresentar esse armário de cozinha completo em madeira. Itatiaia, sabe quanto, gente? 499,99. Chegou o dia da tua libertação, nada de tijolo. Tem que colocar tijolo, coloca, né? Coloca, enfim. 499,99 no dinheiro. Esse armário você vai encontrar aqui no Cárcelinho Material de Construção. Tem essa parte aqui, ó, pra você colocar suas panelas, organizar aí a sua cozinha e também, olha só, tem essa outra parte aqui que maravilha. Esse armário de cozinha da Super Oferta e Promoção, 499,99 no dinheiro pra você, é claro, retirar na loja. E tem mais ofertas, mais armários também na Super Oferta e Promoção pra você nesse dia especial. E o seu banheiro? Como é que está o seu banheiro? Precisa dar uma reformada no seu banheiro? Pois é, nós temos aqui os kits de gabinete. Olha, um modelo mais lindo do que o outro. Combinando, é claro, com a sua casa. Tem vermelho, tem preto, tem dourado, tem o prateado, também tem o transparente. Aí você escolhe, viu? Escolhe aquele gabinete legal, bacana, que você vai encontrar aqui no Cárcelinho Material de Construção. E Pia, como é que você está com Pia, hein? Não está no geral, não, né? Pelo amor de Deus, se liberte aí, libertação desse geral. Porque deixa eu te falar de ofertas e promoções em Pias a partir de 109,99. Isso mesmo, Pia, a partir de 109,99. Olha só, preste muita atenção. Você que está construindo, você que está reformando, você que comprou um apartamento, está precisando reformar a sua casa, pintar, coloca coisas lindas na sua casa pra preparar a sua casa pro Natal e pro final do ano. É claro, você encontra no Cárcelinho Material de Construção que no varejo no atacado ninguém vende mais barato. Eu vou, mas amanhã eu volto, hein, Alex? É contigo! Valeu, meu amigo! Até amanhã! Até amanhã a gente se encontra até sexta-feira aqui na Tela do Agora, viu, meu amigo? Já, já nós vamos ter a programação da TV em Tempo Continuando aqui no ar, mas antes de nos despedirmos, tem mais notícia, mais informação pra você. No bairro Jorge Teixeira, muitas pessoas estão participando de um projeto social e eles estão reclamando das condições do campo de futebol. A área de lazer está esquecida pelos órgãos públicos. A gente mandou a repórter Gabriela Moreno, que viu de perto a situação de abandono. Vamos ver. Mato Alto. Sinal de abandono público. É por esse caminho que as crianças têm que passar para chegar ao campo de futebol. Mais de 20 crianças participam do projeto social que acontece aos sábados. Mas o local precisa de melhorias. Tem as crianças aqui que pra brincar uma bola vai brincar onde? Um matagal doido. Isso aqui foi denizado, foi liberado, que era pra fazer realmente um campo, uma quadra. O pessoal tem um colégio aqui, também os alunos aqui, ó, se querem fazer uma atividade vão fazer dentro do mato. A gente quer um pessoal pra dar um recurso pra nós, pra fazer o melhor pros alunos. E pra gente também, que mora aqui, pra comunidade. A área fica na rua Jacaré, bairro Jorge Teixeira, terceira etapa. Segundo este outro representante comunitário, o local foi indenizado pela prefeitura. E há um projeto que ainda não foi executado. Aí nós estamos precisando dessa área de esporte emergencial mesmo, pra cada criança, que as crianças brincam aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, o campo é no barro, nós estamos faltando botar uma areia aqui, uma luminária, entendeu? Uma coisa melhorzinha pras crianças pra brincar, porque aqui é mais de 50 crianças que vêm brincar aqui e não tem uma estrutura melhor pras crianças. Enquanto a comunidade aguarda pela iniciativa do poder público, as crianças aproveitam o espaço da forma que podem e correm riscos com a falta de adequação no local. Que a gente, o campo, dá uma limpeza e, só, fazer melhor. Pra você poder brincar. É, pra poder as crianças brincar aqui. Tá aí, né, a denúncia da comunidade, mais uma, né? E a gente continua acompanhando de perto esse caso pra ver se vai haver uma solução pros moradores dessa comunidade. E eu tenho um recado especial pra você, presta atenção. Estamos trazendo pra você uma super novidade. É a mais nova empresa de empréstimo, a Goldcred. Uma empresa que trabalha com as melhores taxas do mercado, dinheiro na hora e sem burocracia. Lá você pega mil reais e paga em 12 vezes de 135 reais no cartão de crédito. É isso mesmo que você ouviu. Lá você pega mil reais e paga em 12 vezes de 135 reais no cartão de crédito. Realizamos empréstimos de qualquer valor e parcelamos em até 12 vezes no cartão. Dinheiro na hora e sem burocracia é na Goldcred. Então vá, não perca mais tempo e procure agora mesmo a nossa unidade que fica na rua Marcílio Dias, número 308 no centro. Ou entre em contato pelo telefone 98211 8709. E pra você que mora no interior e não pode vir aqui na nossa loja física, realizamos empréstimos também através do WhatsApp. Através do número 99350 5931, você tem todas as informações. E se quiser saber um pouco mais, ligue para o nosso saque no 0800-006-0043. E é isso minha gente, o agora desta segunda-feira está ficando por aqui, agradecendo ao carinho da sua audiência e antes avisando pra você, pra participar, olha, continuar mandando a sua foto pra participar dessa promoção. Só reforçando, nós iremos trazer a TV em Tempo, que está trazendo o Roberto Cabrini e ele vai lançar o livro no Rastro da Notícia, na Livraria Saraiva, no dia 4 de dezembro, no Manauara Shopping. E lá você vai poder conhecê-lo e ter um livro gratuito pra você, autografado. Esse livro, esse livro que está aqui na minha mão, pode ser seu. O que você está esperando? Faça a sua foto e mande para o WhatsApp da TV em Tempo, que nós iremos ter todo o prazer de colocar o seu nome na lista e de sortear você. Você pode estar habilitado a conhecer o Roberto Cabrini, conversar com ele e ter uma experiência marcante e inesquecível. Participe, não fique de fora dessa não, viu? Eu mesmo vou colocar o meu nome pra participar, porque eu quero ver essa interação de vocês lá com o Roberto Cabrini. Eu quero estar lá junto de vocês. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Amanhã eu estou de volta. Continue ligado na TV em Tempo, porque agora vem ela, Conceição Sampaio, com o Fala Amazonas. E o nosso programa de hoje fica por aqui.